Música Primeiro-ministro Cambosa promete apoio ao Timor-Leste em adesão baseada. Vice-primeiro-ministro, no ministro coordenador assunto econômico, Francisco Calboadilain, a delegação e a segunda semana é assorou mal o primeiro-ministro Cambosa Hunmanet, o de qualia com a cooperação entre Rairoa no adesão Timor-Leste em Anba Azean. Ao fim do encontro, Francisco Calboadilain explica, Cambosa se capacita Timor-Leste e a área UEM, o de Bele prepara de aglutar ante esse membro Azean. Eu creio que a oportunidade de dizer que o primeiro-ministro foi Hunmanet, é bem, a minha colheia, a boa-tulubuquida, como promete, minha apoio na FAT em Timor-Leste e a Azean é um membro, se eu forçando, se eu forçando, se eu forçando comitamento, eu estou capacita e tenho quadro, se eu forçando e a área UEM, e contente-lhe o tanco quando o primeiro-ministro prometeu, se eu forçando, se eu forçando, se eu forçando o estudo para o Timor-Leste e a área UEM. Além de não, o embaixador do Timor-Leste e a Cambosa afirma, a presença do vice-primeiro-ministro, o ministro coordenador do assunto econômico, se eu meto em lutar na amizade entre Rairoa. Antigo primeiro-ministro Ronsen, onde a senhora, a gabinete, a senhora liderou o senhor Ronsen, ex-primeiro-ministro Ronsen, tanto a cara que o tempo torna a transferir o poder da geração FUN, tanto o governo FUN e Dané, a senhora, a sua excelência, o vice-primeiro-ministro, a cara que me visita, a tu congratula. Primeiro, a tu congratula o governo FUN cambodiniano, e segundo, a tua cara que reafirma o comitamento, durante a relação entre o país Ruanê, a tua cara que reforça tanto, e tenei lasso amizade entre bilateral pais Ruanê. Organização ASEAN hari ilorong walo flanagosto tinaringu ida atusia nenulurasing hitu iha Bangkok, Thailandia, husina saun lima, hanesan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailandia, Filipina, noda daung nena saun membro ASEAN hamutuk sanulu makhanesan, Kamboza, Indonesia, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Myanmar, Filipina, Thailandia, nama Malaysia, Marito da Costa, Jemen.